E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área para comentar essas mudanças no edital da FUNS Saúde. A B, na verdade, não são mudanças muito substanciais. Claro, isso vai afetar um pouco as escolhas de alguns aqui que vão nos assistir, mas, de um modo geral, nós tivemos uma especificação, e esse é o ponto mais polêmico já desse vídeo, que é, para você concorrer para a área organizacional ou para a área hospitalar no campo da psicologia, você precisa ter ou uma especialização, certo? No caso da psicologia organizacional, ou especialização, ou residência, ou uma especialização, por exemplo, reconhecida pelo Conselho Regional de Psicologia. E aí a gente entra em alguns dilemas um pouco básicos aqui. Espera aí. Alisson, é uma especialização na área e áreas afins. Vamos falar só de especialização, não vamos falar de residência, certo? Nem da especialização lá, do título de especialista reconhecido pelo Conselho Federal, Conselho Regional de Psicologia. Na carteirinha aparece lá o CRP. Olha só, quando a gente fala aí de áreas afins, é impossível nós definirmos exatamente quais são, porque cada empresa que lida com o campo de especializações dá um nome diferente. Então, eu vou falar, sem colocar a mão no fogo, obviamente, da minha experiência. No meu concurso, para analista do planejamento e orçamento, eu vi gente obtendo ponto com especialização na área de culinária. Pois é, aí você pensa, não, a área de psicologia é muito mais severa na hora de fazer esse tipo de correção e tal. Eu acho que não. Bem, na verdade, eu também digo para vocês o seguinte, tem pós em TCC, você tem pós em saúde mental, etc, etc, etc. É bem possível que isso seja aproveitado na sua, digamos assim, na sua posse. E aí, uma dúvida que muita gente teve é, essa especialização eu devo apresentar no momento da inscrição ou na minha posse? Lá na sua posse, ok? Então, essa foi a primeira mudança, a solicitação, digamos assim, o requisito de que na data da posse, vocês devem ter ou uma especialização ou, no caso da área hospitalar, residência também. Lembrando, o que está no texto é, nessa retificação, que pode ser que mude. Eu não vou dizer para vocês que vai ficar do jeito que está, nós estamos lutando para que isso mude, que fique bem claro. Porque já estava lá na parte dos títulos, então isso já vai contar como um critério de inscrição e, ao mesmo tempo, como um título. É meio estranho isso, mas enfim. Está lá no texto o seguinte, que vão ser aceitos, então, pós-graduações, lato senso e estrito senso na área. Então, a gente está falando não só de especialização, mas também de mestrado e doutorado. Quem tem, então, mestrado e doutorado na área vai ser efetivado. Efetivado não, digamos assim, aceito dentro desse protocolo todo, perfeito? Eu não consigo dizer para vocês exatamente qual que é a lista e a FGV respondeu a uma aluna nossa que compartilhou urgentemente isso nos nossos grupos. Nem a FGV vai conseguir dizer quais são exatamente as especializações. Então, por favor, não perguntem, porque não dá para saber. Eu suponho que na área da psicologia, de um modo geral, 90% das especializações vão ser aceitas nessa visão de afins hospitalar. As inscrições começam hoje. Hoje, nós não temos ainda o plano de carreiras aprovado, apesar de ter sido falado isso na retificação do edital, mas nós já temos os adicionais. Então, 10% para especialização, eu entendi dessa forma, 20% para mestrado e 30% para doutorado, ok? Além disso, vamos ter outras bonificações que devem aparecer com a aprovação do plano de carreiras e essa evolução ao longo do tempo. O concurso não deixou de ser o maior do Brasil. Na verdade, houve um aumento da remuneração. Não deixou. Tem uma grande quantidade de vagas, uma expectativa de que chamem mais do que as vagas. Tem um grande cadastro de reserva. Vale a pena. A banca é a FGV. Nós já subimos para o pessoal de hospitalar uma lista com 296 questões de psicologia da FGV que nós vamos corrigir, só de psicologia. Nós vamos subir uma lista de questões de raciocínio lógico, nós vamos corrigir também. Já subimos uma lista de atualidades que nós estamos corrigindo. Vamos subir também uma lista de questões de psicologia organizacional que nós vamos corrigir. Gente, é preparação, é concurso, é vida adulta, faz parte. Professor, mas eu acabei de me formar ou vou me formar no final desse ano. Eu posso fazer esse concurso? Na minha modesta opinião, deve. Em paralelo, faz uma especialização. Lá na minha época, long time ago, as especializações eram muito caras, muito pesadas. Você precisava dedicar um tempo muito grande e ao longo do tempo, infelizmente, o MEC talvez tenha maneirado um pouco nisso a ponto de nós termos hoje especializações de um ano e meio, seis meses, especializações de três meses. E recentemente, eu não boto minha mão no fogo por isso, que fique bem claro, especialização de um dia. Fez lá, fez as provas já, já tem uma noção da área, passou direitinho, pagou tudo, já recebe em seguida a sua especialização. Não sei como é que está acontecendo isso, perfeito? Mas eu falo isso para você baixar a sua expectativa, ok? Então, não vai buscar aquela especialização que é super conceituada, não sei. Você está indo atrás de um título que vai te ajudar a entrar dentro do seu concurso. Eu tenho duas especializações e eu contei essa história com o pessoal da Fundo Saúde. Eu tenho uma ingestão de pessoas que, na época, podia ser agrupada com curso para concurso. Então, eu fiz um curso para concurso de uma escola bem pequenininha lá e aí paga, sei lá, duzentos e poucos reais a mais, você faz o TCC e você entrega, ok? Faz e aí você consegue o título. Consegui em gestão de pessoas. Tenho orgulho dessa especialização? Tenho. Por quê? Porque ela me ajudou a entrar no meu concurso. Eu já estava dentro das vagas, das cem vagas no meu concurso, mas ela acabou contabilizando também um pouquinho, enfim, acabou ajudando um pouco para que eu entrasse naquela fase no décimo sétimo lugar, ok? E eu tenho uma outra especialização que não contou, que é neuropsicologia. Essa foi pesada para caramba, foi difícil de conseguir terminar e, assim, claro, tem um nível para a vida real diferente. Então, vocês têm que botar na cabeça que vocês vão procurar uma especialização agora. Quem quiser, quem topar, e tem muita gente que está indo atrás disso, uma especialização para conseguir o título, ponto. Vida de adulto, isso acontece. É a regra do jogo, não tem esse disse-me-disse e meu papel sempre é ser bastante objetivo com vocês, ok? É possível, é desejável, vai mudar a vida de muita gente essa remuneração inicial, por exemplo, de 5 mil reais, mais os 500 reais já do adicional que foi colocado. E a tendência é só melhorar, de verdade. Se você topa esse desafio, continua aí no curso, ah, professor, não topo, estou com dificuldade, acho que não é para mim e tal, tudo bem. Sem juízo de valor, sem julgamento aqui. Entre em contato com o Batman direitinho, dá uma lida lá no seu contrato, você tem um contrato que está na descrição do seu curso e a gente troca uma ideia também. Maravilha? Um grande abraço, fica com Deus e, enfim, vejo vocês no nosso curso. Tchau! Tchau!